Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei para mais essa videoaula desse lindo porta-copo que eu vou estar mostrando logo à frente para vocês. Nessa videoaula eu vou estar trabalhando com a agulha 2mm usando o fio Amigo Love, tá? Vou passar todas as numerações das cores para vocês. É uma peça super rápida, muito bonita, tá? E na aula eu vou estar dando umas explicações sobre acabamentos, sobre novas técnicas, sobre você fazer um fechamento perfeito de carreira. Então vem comigo, vamos fazer essa aula. Eu sou a Pérola Lima, embaixadora das linhas corrente. Já peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem os sininhos, coloquem aí todas, porque toda vez que eles gostarem do novo conteúdo, você é notificada sem custo algum. E vou falar um segredinho para vocês, todos os dias tem conteúdos novos aqui no canal das linhas corrente, tá bom? Então fiquem com Deus. Quem gostou da aula, assista a aula todinha. Quem gostou, dá um like, se inscreva, né? Novamente eu falo, reforço para se inscrever no canal. Deixe seus comentários, compartilha esse vídeo e se ficarem com alguma dúvida, eu sempre estou aqui olhando os comentários para poder estar respondendo todas as dúvidas de vocês, tá bom? Quem fizer o trabalho, me marque na arroba Pérola Lima com dois M's, que eu terei o maior prazer em compartilhar o seu trabalho nas minhas redes sociais, tá bom? Beijos e boa aula a todos, vamos lá! Então, pra essa aula, nós estaremos usando a cor 0254, a 000C e também a cor 0026, tá? Agulha para crochê 2 milímetros, uma tesoura, uma agulha de tapeçaria que passe o nosso fio, né? Para facilitar e uma colinha, ok? Para os arremates. Então, vamos iniciar a nossa aula, que é super rápida e super fácil de fazer, além de muito linda, tá bom? Então, vamos lá iniciar. Nós vamos iniciar com o anel mágico. Aqui dentro, nós vamos subir, ó, travou o fio e subiremos três correntes. Dentro do anel mágico, nós vamos fazer mais 13 pontos altos. Nós vamos ficar, então, com um total de 14 pontos altos, tá? Eu não falei o tex, o tex desse fio é o 600, ele vem com 170 metros. A agulha indicada é 3 milímetros e meio, tá? Só deixa eu confirmar aqui, mas acredito que seja agulha 3 e meio. Eu trabalho com ele, às vezes, com a agulha 2, com a 3, com a 3 e meio, tá bom? Então, depende da sua, da necessidade do tamanho que você queira a sua peça, você vai aumentando, diminuindo a sua agulha. Bom, já fiz aqui quatro pontos, vou fazer mais 10 e retorno com vocês. Feitos aqui, os meus 13 pontos altos me totalizaram 14 pontos. Então, eu venho e conto, uma, duas, três. Aqui é a terceira corrente, não é? Que é o primeiro ponto. Eu vou para o segundo ponto, insiro minha agulha na alça de trás do ponto. Não pegando as duas alças, tá? Inseri a agulha na alça de trás, fechei com ponto baixíssimo, venho pela frente, nesse mesmo ponto, ó, pegando as duas alças agora dele, e faço um ponto baixo. Uma corrente, e dentro do mesmo ponto, vou fazer outro ponto alto, ficando assim o meu primeiro aumento. Essa segunda carreira será somente de aumentos. Como eu tenho 14 pontos altos, né, no anel mágico, essa segunda carreira eu farei aumentos em todos os pontos, eu ficarei ao final da carreira com 28 pontos altos aqui. Então, eu já fiz o meu segundo ponto aumentando, agora eu tô fazendo o terceiro ponto aumentando, dois pontos dentro dele, tá? E assim, eu vou seguir até o final. Finalizei aqui a minha segunda carreira com 28 pontos. Eu vou pular esse ponto baixo e essa uma corrente, vou vir aqui no próximo ponto alto, pegando a alça de trás do ponto, fecho com ponto baixíssimo. Venho aqui pela frente, ó, no mesmo ponto, pegando as duas alças dele, e faço um ponto baixo e uma corrente. Agora, eu venho dentro dele, e faço outro ponto alto, ficando assim, um aumento. Nessa carreira, eu farei um aumento e um ponto sozinho. Um aumento, ó, dois pontos no mesmo ponto. E um ponto sozinho, até o final. Vou finalizar nesse último pontinho aqui, com um ponto sozinho, porque iniciei com um aumento. Então, se eu tenho aqui 14 pontos, aqui eu fiquei com 28. 28. Aqui, 28 mais 14, nessa terceira carreira, eu ficarei com 42 pontos. Vocês confiram sempre a quantidade de pontos, tá, pessoal? Finalizei aqui minha última carreira, vou fazer novamente o mesmo fechamento, ó. Pulo o ponto baixo e uma corrente, venho para o próximo ponto, fecho com ponto baixíssimo. Pegando as duas alças dele, ó, do mesmo ponto aqui, puxo, ó, um ponto baixo e uma corrente. Nós estamos fazendo a quarta carreira, tá? Se ficamos aqui com 42 pontos, agora com 14, nessa carreira, teremos que ficar com 56 pontos no total. Só que aqui, eu vou fazer assim, vou iniciar com um ponto sozinho e já faço o meu aumento. Agora, eu prossigo fazendo dois pontos sozinhos, ó. Um, dois pontos sozinhos e um aumento. Essa carreira é de dois pontos sozinhos e um aumento. Por que que eu iniciei com um ponto sozinho? Pra deslocar a emenda, tá? Pra não ficar aquela marca. Chegando no final aqui, eu farei um ponto que juntará com esse ponto e se tornarão dois pontos sozinhos. Como é a carreira. Então, eu vou finalizar essa carreira, terão 56 pontos e já volto. Finalizei minha carreira com um ponto sozinho, pulo ponto baixo e uma corrente. Venho nesse próximo ponto, fecho com ponto baixíssimo. Pela frente aqui, ó, eu venho e pego a alcinha dele, as duas alças, ó. Insiro a agulha, puxo fazendo um ponto baixo e uma corrente. Agora aqui, eu farei um ponto sozinho. Nesse próximo ponto, outro ponto sozinho. E nesse próximo ponto, outro ponto sozinho. Essa é a carreira de três pontos sozinhos e um aumento. Nessa quarta carreira, eu fiquei com 56 pontos. Aqui, somando com 14 pontos que tem do anel mágico, nós teremos que ficar com 70 pontos, tá? Então, fiz três pontos sozinhos, agora eu faço um aumento. E prossigo fazendo três pontos sozinhos. Um, dois e três. E um aumento, tá? E finalizo lá com um aumento, tudo bem? Base do suplá, ou do porta-copo, concluída, ok? E ela ficou aqui, até agora, com dez, onze centímetros, tá? De diâmetro. Então, vejam. Agora aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Finalizei com um aumento, pulo esse ponto baixo e essa uma corrente que eu fiz. Venho aqui no próximo ponto, pego a alça de trás e fecho com ponto baixíssimo. Venho pela frente do mesmo ponto, pegando aqui as duas alças dele, puxo, faço um ponto baixo e uma corrente. Essa carreira aqui serão quatro pontos baixos e um aumento. Então, eu vou fazer aqui um aumento, ó, faço um aumento e já vou fazer o galinho, tá? Ó, o galinho da minha flor. Pego minha cor verde, deixei duas laçadinhas aqui no fio, ó, deixo aqui e passo aqui por dentro, ok? Fiz assim. O que que eu vou fazer agora? Venho para o próximo ponto, só que aqui eu pego as duas pontinhas desse, os dois fios, ó. Esse fio cru que eu tô conduzindo e a ponta desse fio verde aqui, ó. Eu pego elas duas, ajusto aqui, venho para o próximo ponto e faço um ponto alto inacabado. Dentro do mesmo ponto, outro ponto alto inacabado. Dentro do mesmo ponto, outro ponto alto inacabado. Ficando assim, com quatro alças na agulha e puxo todas de uma única vez. Fecho com duas correntes, venho dentro do mesmo ponto e faço novamente três pontos altos inacabados. Ó, ficando novamente com quatro alças na minha agulha. Fecho todos de uma única vez. Uma correntinha, ó, ficou assim, ó. Uma correntinha. Pulo um ponto, venho para o próximo pontinho e repito três pontos altos inacabados dentro dele. Ó, fiquei aqui com quatro alças. Tô conduzindo o fio na cor cru, tá? Trazendo ele junto, ó. Fiquei assim, com três pontos altos juntos. Faço duas correntes dentro do mesmo ponto e novamente repito os meus três pontos altos juntos. Ou três pontos altos inacabados. Ficando quatro laçadas na agulha. E agora, aqui, eu venho, pego esse fio cru, passo aqui por dentro e dou uma laçada na agulha. Pulo esse pontinho, venho para o próximo ponto e faço um ponto alto. E aqui, ó, aqui, eu já posso arrematar o meu fio, ó. Arremato esse fio verde, passo ele aqui, que fica bem mais fácil fazer isso agora, ó. Passo ele aqui dentro de alguns pontos pelo avesso, ó. Passei, puxei por dentro, certo? Puxei aqui. Aqui, eu vou dar, faço assim, pulo um ponto aqui e passo por dentro de todos os pontos até chegar lá no final. Passei. Passei aqui e puxo aqui novamente, certo? Depois, arremato bem rente e depois dou um pinguinho de cola, tá? Bom, fiquei desta forma aqui, ó. Aí, eu vou ver, ó. Eu não falei que é essa quinta carreira, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, sexta carreira, na verdade. Ela é feita com quatro pontos e um aumento. Tudo bem, começamos com um aumento, trabalhamos esse um ponto, que seria um ponto alto. Aqui, o segundo ponto alto, aqui o terceiro ponto alto e aqui o quarto ponto alto. Agora, aqui onde nós fizemos esse ponto, nós vamos fazer um aumento. Que é a vez do aumento. Faço, normalmente, agora, quatro pontos altos, ó. Um, dois, três e quatro pontos altos e um aumento. E assim, eu vou fazer por toda a volta da minha peça. Quatro pontos altos, um aumento. Quatro pontos altos e um aumento. Vou finalizar com um aumento, que já está aqui. Então, eu terei que fazer quatro pontos aqui, tá? Vamos lá, então, finalizar. Fiz aqui, ó, um aumento e quatro pontos. Cheguei aqui no aumento. Pulo ponto baixo e uma corrente. Venho aqui, pegando a alça de trás desse segundo ponto. Fecho com ponto baixíssimo. Venho aqui pela frente, pegando as duas alças desse ponto. E puxo. Agora, eu vou pegar o meu fio, tá? Nessa cor aqui. Passo o fio novamente, ó. Igualzinho nós fizemos lá com o verde. Passamos aqui por dentro. Passei, pego as duas pontas. Tanto o fio do novelo, ó, que eu tava trabalhando. Como essa ponta de fio aqui, nós vamos trazer juntos, tá? Ajusta, ó. Dá pra você ajustar aqui, pro ponto não ficar largo. Aí, você vai fazer o quê, ó? Vai vir aqui, dentro desse espaço de duas correntes. E vai fazer um ponto baixo. E uma correntinha. E vai ajustar os dois fios, ó. Vai puxar eles aqui, que eles ficam bem fechadinhos, ó. Fiz um ponto baixo e uma corrente. Agora, aqui dentro, nós vamos fazer sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Tudo bem até aqui? Ó. Fiz meus sete pontos altos. Ficou assim. Venho no primeiro ponto, ó. Que é aquele ponto baixo e uma corrente. Insiro minha agulha aqui, ó. Tá? Inseri a agulha no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. No sétimo ponto. Venho aqui e puxo essa alcinha aqui pra dentro, ó. Ficando assim. Agora, eu faço uma, duas, três correntes. Aqui dentro, formou um buraquinho. Então, insiro a agulha e faço um ponto baixo. Novamente, vou fazer aqui, três pontos altos. Três correntes, desculpa. Insiro a agulha no buraquinho e faço um ponto baixo. E novamente, três correntinhas, insiro a agulha e faço um ponto baixo. Uma correntinha, venho dentro do mesmo espaço aqui, ó. E fecho com um ponto baixo, ó. Ficando desta forma o nosso botãozinho. Aqui, no meio, faço um ponto baixíssimo. Venho conduzindo as duas pontas do fio ainda, ó. E vou repetir esse botãozinho aqui nesse espaço, ó. Insiro minha agulha, faço um ponto baixo e uma corrente. E mais sete pontos altos aqui dentro. Dois. Três. Quatro. Gente, esse fio é uma delícia de trabalhar. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Fiz os sete pontos. Venho aqui no meu primeiro dos sete pontos. Insiro a agulha pegando alcinha, as duas alcinhas. Pesco essa laçada aqui do último ponto. Puxo e ajusto com esse dedo aqui, ó. Subo três correntes. Venho dentro do espaço que formou aqui e prendo com ponto baixo. Faço três correntes. Novamente, aqui dentro desse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. E dentro desse espaço, um ponto baixo. Uma correntinha. Dentro do mesmo espaço, faço um ponto baixo. Puxo, né? Pra fazer o ponto baixo, ficando com duas alças aqui na minha agulha. Já pesco o fio na cor cru e passo aqui pra dentro. Vou arrematar esse fio aqui. E aí, olha o que que vai acontecer. Arrematei esse fio e vou ajustar as duas pontas do fio, ó. Agora, eu fiquei só com o fio na cor cru, tá vendo? E vou puxar aqui. Puxei e puxei aqui, ajustando esse ponto. Venho aqui pra esse próximo pontinho, que é o ponto na cor cru. E faço um ponto baixo aqui. Vou alongar e já vou ajustar bem aqui pra ficar bem apertadinho. Ó, bem apertadinho aqui. Tiro esse fio lá, coloco esse fio lá pra frente. Venho com a minha agulha, ó, de tapeçaria. Passo aqui, ó, ao contrário, ó. Da frente, de frente pra trás aqui, eu passo assim, ó. E aí, eu pego as duas pontas desse fio. Ó, é bom que seja uma agulha bem grossa, porque, ó, passa as duas pontas do fio. E trago ela aqui pra dentro, ó. Ó, trouxe ela aqui pra dentro. E ó, como que ficou fechadinho aqui, certo? Depois que eu passei ela aqui pra dentro, desses pontos, eu vou pular um pontinho desse. E vou voltar agora de trás pra frente. Com a minha agulha. E vou pegar aqui, ó, essa ponta de fio passar aqui dentro. Ó, e essa ponta... Opa, tá escapando aqui. Essa ponta de fio... E essa ponta de fio também. Passar as duas pontas, ó. E trago ela aqui de volta, ó, pra cá. Trouxe ela assim, ajusto... E já arremato. É tão mais prático você ir arrematando assim, muito melhor, viu? E aí, eu vou dar uma ajustadinha, uma acertadinha aqui nos meus botões, ó. Pode até colocar assim a agulha, ó, o cabo da agulha. E olha aqui, que gracinha que isso daqui tá ficando. Bom, fiz esse ponto baixo, não fiz? Agora, eu faço uma, duas correntes. No meio, ó, o ponto baixo ele ficou com essas duas alperninhas aqui, ó. Bem aqui no meio, eu insiro minha agulha e faço um ponto baixo. Pulo um ponto, vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo. Duas correntes aqui dentro, ó. Tem duas perninhas aqui, o ponto, ó. Essa e essa. Eu insiro a agulha entre elas e faço outro ponto baixo. Pulo um ponto. Venho aqui e faço um ponto baixo. Duas correntes. Venho dentro do ponto e fecho com um ponto baixo. Pulo um ponto. Novamente, um ponto baixo. Duas correntes aqui no meio do ponto. Faço outro ponto baixo. E nós vamos prosseguir dessa forma, sempre pulando um pontinho de base até o final. Finalizei aqui, ó, o meu último pontinho. O que que eu vou fazer agora, ó? Sobrou um sem trabalhar e o próximo já é aquele ponto baixo que fizemos. Como eu tô pulando um só, e deixa eu aproveitar pra falar uma coisa pra vocês. Vamos supor, o meu ponto ele é muito apertado. Então, aqui, ó, eu pulando um pontinho só, vocês observam que ele não fica embabadado, tá vendo? Ele fica certinho. Mas, se o seu ponto ele for mais solto, e você começar a pular um ponto, e ele começar a fazer aquelas ondinhas, começar a embabadar... Qual que é a dica que eu te dou? Uma vez você pula um ponto, outra vez você pula dois pontos de base. Uma vez um ponto, outra vez dois pontos. Ou a cada... A hora que você percebe que ele vai querer ensaiar, ficar embabadado... Você pula dois pontinhos de base, que não altera em nada, tá? Bom, finalizei aqui. Vou arrematar meu fio, ó. Vou puxar ele assim. Vou colocar aqui ele, né, na agulha. E vou vir aqui, ó, de trás pra frente, pegando as duas alças desse ponto baixo e fechando. Aí, eu puxo a agulha aqui para trás, ó. E venho bem aqui, ó, nessa alcinha do ponto baixo. E puxo, ó, puxei. Insiro lá para trás, ó. Olha como que ele fica ajustadinho, bem bonitinho aqui. Aí, você vai vir aqui, ó, pegando pontos aqui, qualquer lugar, ó. E vai escondendo, arrematando essa ponta de fio e já firmando ela, né? Ó, olha como que é bacana você trabalhar com agulha de tapeçaria, que facilita bastante o nosso trabalho, dando um acabamento perfeitinho, ó. Fiz isso daqui, como sempre, vou por alguns três pontinhos aqui. E passo assim, pulo um pontinho e volto. Gente, eu confio tanto nesse arremate de ida e volta, que eu já fiz tantos testes, tantos testes, e ele não, não, ele não desmancha, tá? Agora, você vem, dá um pinguinho aqui, ó, de cola. Vamos ver onde que eu arrematei, ó. A gente nem acha depois direito a ponta, viu? De tão perfeito que fica. Vou fazer, dar um pinguinho de cola. Aqui no anel mágico, vamos arrematar de uma forma bem legal também, ó. Dessa mesma forma, eu faço todos os meus arremates dessa maneira aqui, que fica super seguro, tá? Ó. Aqui, venho pra frente, ó. Venho pra frente com o fio, pulo um ponto. E volto ao contrário, ó. Eu fui pra lá, pulei um ponto e voltei. Aí, eu ajusto e olha como que fica. Corto, bem rente, e selo aqui, com um pinguinho de cola. Ó, olha isso, que maravilha. O trabalho fica magnífico, gente. Fica perfeito, viu? Ó. Aqui estão os nossos dois botõezinhos. Vamos ver a medida que ele ficou? Ó. Ficou com quatorze centímetros e meio. Vejam bem, porta-copos, pra quem não sabe, é de quatorze até quinze, até dezoito, dezessete e meio centímetros, tá? De um tamanho bacana. Ainda mais que isso, já vira porta-chá, tá? Agora, nós vamos com o fio verde. Vamos lá. Com o fio verde, nós vamos vir aqui, ó, nesse botãozinho. Bem aqui, ó. Ó. Aqui, onde nós fizemos o ponto. Vamos puxar o fio pra cá. Puxei. Ajusta, né? Ó. Aí, você vai passar o fio, assim, ó, no meio desse próximo pontinho aqui, ó. Ó. Tem esse ponto no meio, ó. Insere a agulha no meio desse pontinho do lado. Ó. E faz um ponto baixíssimo. Na divisa aqui, entre uma carreira e outra, no pontinho do lado, bem embaixo dele, faz também um ponto baixo. E arremata esse fio. São só dois pontinhos, tá? Ó. Você arrematou aqui. Depois, você vai ter como ajustar também aqui, tá? Pra ficar certinho. Depois que você fez isso, você vai vir aqui, ó. No pezinho desse segundo galinho aqui, ó. Vai inserir a agulha e puxar o teu fio. Ó. Puxei. Vem reto pra juntar aqui, ó. Pra vir aqui, ó. Você vem retinho aqui, ó. Faz um pontinho e outro pontinho. Ó. Juntaram os dois. Ó. Aí, você vai caminhar aqui, reto. Entre um ponto e outro, ó. Faz um ponto baixíssimo. E nesse pontinho do lado, você pula ele e vem do outro ladinho aqui, ó. Pra dar uma entortadinha no galho. Ó. E faz outro ponto baixíssimo. E entre a terceira e a quarta carreira, você faz, novamente, um ponto baixíssimo. E você vai trabalhar o seu galho entre a terceira e a quarta carreirinha. Aqui, eu faço quinze, dezesseis pontos, tá? Então, eu já fiz um, ó. Aí, é o tamanho que você gostar. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma delícia fazer ponto assim, ó. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis pontinhos. Por que dezesseis, ó? Porque ele chega bem aqui, ó, no meinho, tá? Do anel mágico. Aí, eu vou alongar e arrematar. Assim, ó. Pronto. Olha que gracinha que fica isso. Essa ponta de fio que eu acabei de fazer aqui, eu vou inserir ela aqui dentro. E no mesmo buraquinho aqui, eu vou passar ela lá pra trás, ó. E ó, como que ela fica. Fica o ponto certinho, ó, tá vendo? Após ter feito isso, eu venho nessa alcinha aqui atrás, ó. Insiro a agulha. Coloco, né, novamente a ponta do fio, ó. E passo aqui. Aí, eu venho na próxima alcinha, ó, e passo lá pra cima essa ponta. Eu tô fazendo um arremate aqui, ó. Venho aqui nessa, ó, e passo pra cima. Ó, passo pra cima. E venho aqui e passo novamente. Certo? Fiz isso. O que que eu... Agora, eu pego e venho com a cola, ó. Dou um pinguinho de cola. Corto bem rente aqui o meu fio. E selo. Olha esse acabamento. Precisa de um acabamento mais perfeito? Não precisa, né? Bom, aqui, essa pontinha de fio, nós vamos pegar no segundo pontinho, bem no meinho dele aqui, ó. Vamos inserir a agulha e passar aqui pra trás, ó. E olha isso daqui. O que que eu faço aqui agora? Eu venho aqui nessa ponta de fio, passo por dentro de muitos pontos, ó, de quase todos esses pontos aqui, ó, de um lado do galinho, ó. Venho aqui e puxo. Pulo um ponto e volto com essa ponta de fio aqui, ó. Volto aqui. Perfeito. Aqui tem uma pontinha de fio também. Aí, eu vou arrematar essa pontinha e essa pontinha também, ó. E aqui, eu vou fazer o quê? Vou dar um pingo de cola aqui e um pingo de cola aqui. Ó, e vou selar aqui tudo, ó. Não tem problema que a cola depois fica transparente, tá? E a cola você usa a da sua preferência, tá? A que você gostar. Bom, venho aqui nessa alça, ó, e pego essa pontinha de fio, lembrando que eu tô pelo avesso do trabalho, e faço isso. Novamente, venho nessa alça, aqui de cima, ó, eu tô trazendo esse fio aqui pra cima, ó. Arrematando ele e ajustando. Pronto, a gente ajusta. Aí, eu pego aqui, ó, de novo, vários pontinhos, ó. Pego as duas pontinhas desse fio pra passar por dentro daquele monte de pontinho ali, ó. Olha que legal isso daqui, ó. Passo aqui. Passeia, puxo bem. Pulo um pontinho. E volto aqui, ó. Voltei. E novamente, eu vou pôr a minha linha, né? O meu fio Amigo Love aqui dentro. Pera aí. Coloco ele aqui dentro. As duas pontas, ó. E volto. E ajusto. Corto. Venho com a cola. Pingo. Pingo. Ó. E pronto. E olha que coisa mais perfeitinha. Mais linda que ficou esse nosso porta-copos, gente. Não ficou maravilhoso? Olha que acabamento. Olha que perfeição isso daqui. Então, essa é mais uma aula, tá? Eu já medi pra vocês, né? Olha que deu aqui 14,5. 14,5 cm. Então, essa é mais uma aula que eu trouxe com muito carinho, é óbvio, né? Pra todas vocês. Quem gostou da aula, deixa um like. Quem fizer essa peça, me marque no Instagram, arroba Pérola Lima, com dois M's. Deixa um like aqui no canal, que isso ajuda muito o canal a crescer, tá? E mais gente, mais artesanos estarem aqui conosco. E fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. Bye, bye.